Fala minha galerinha, antes de meter dança um recadinho rapidinho pra vocês Olha só, se você curte o nosso estilo, curte o nosso trabalho Se você quer representar o meu swingão na sua cidade dando aula Adquira já o nosso curso online, beleza? Lá você vai aprender várias técnicas pra você dar aula Pra você adquirir um molejo maior, adquirir técnica, postura, expressão e tudo mais, beleza? Também tem várias cartografias passo a passo e muita coisa boa Então não perca tempo, adquira já o nosso curso online O site tá aqui na descrição, beleza? Agora vamos pra dança, valeu! E desce com meu swingão E quebre com meu swingão Salvador! É com o maior prazer e alegria Que eu trago no meu palco Esses dois irmãos e amigos O Leão Santana E Xandia Runeão Xandia É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Rolando a quebradeira Deixa comigo! É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Rolando a quebradeira Deixa comigo! Ô bota aqui, bota Bota fogodão pro povo quebrar Bota fogodão pro povo quebrar Segura! Respeta esse encontro que tá acontecendo O Paraná O Paraná O Paraná O Paraná O Paraná Sinti que nem fosse o nosso mundo Se envolver É disso que esse encontro Que estamos fazendo O Paraná O Paraná O armónio gigante descendo Eita! Estamos descendo Eita! E o Paraná O Paraná Estamos descendo Harmonia pra ver Eita! Aqui estamos descendo Eita! E o Paraná O Paraná Eita! Agora Xandão E agora Tônio Quebra tudo, vai! Senhoras e senhores Tônio Salles E é disso que o povo gosta É disso que eu tô falando Quebradeira, chegando Quebradeira, chegando É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira, rolando A quebradeira, chegando Volta aqui, volta Volta pra não, não pro povo Volta aqui, volta Volta pra não, vai, turno Respeta esse ponto que tamo fechando Atenção, atenção, atenção Eita, o Brasil Harmonia descendo E o Paranamo descendo O gigante descendo Eita, o Pau Pau vai descendo A Bahia descendo O Brasil vai descendo, pá E elas pedem a gente, pá As santinhas tão descendo É um tique nervoso Todo mundo se envolvendo Elas pedem a gente, pá As santinhas tão descendo É um tique nervoso Como é que é? Eita, o Pau Pau vai descendo Eita, o Pau Pau vai descendo Eita, o Pau vai descendo Eita, o Pau vai descendo Eita, o gigante descendo Chão de harmonia Léo Santana Para goleia Eita, o Pau vai descendo Eita, o Pau